Carelli, é jogo da Discord ou é prova de resistência pra quem tá assistindo? Bom, eu vou te contar os principais pontos, tudo o que aconteceu no jogo do apontamento e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que tá rolando na Fazenda 15, você vai ficar sabendo agora, porque o pau torou no jogo do apontamento de ontem, tá? Qual era o jogo? Vou te contar, era assim. A atividade era queimando o filme, né, da Fazenda, que tinha que queimar a foto da galera. Eles não entenderam muito bem se era pra queimar a foto, o filme que tava queimado no programa ou com o público. A gente também não, mas na verdade isso nem importa, né? Importa é o barraco. Começou com o Yuri, fazendeiro, queimou o da Jaque, disse que tava queimando dela porque ela voltou da roça, sentiu ela soberba. Falaram tudo de novo, mais do mesmo, chuveiro no molhado, que você me chamou de homofóbico, que eu não fui, porque blá blá blá. E aí a Jaque disse que o Yuri, se ele tá incomodado, ele tinha que bater o sino. E ela disse assim, ó, você foi soberba achando que o público ia me tirar. A Jaque ainda contou uma treta da festa com o Yuri e ele disse que ela foi soberba depois que o Brasil escolheu ela pra voltar, tá? A Jaque daí mostrou que tava muito incomodada com o comentário que o Yuri fez sobre o arroz que ela fez semana passada. Ela também disse que ela não conseguiu apontar uma atitude soberba, que ele não conseguiu apontar uma atitude soberba da parte dele, tá? Bom, o Yuri também queimou o filme da Nádia, chamou ela de egocêntrica. Ela disse que ele tem que aprender a falar melhor, que tá sempre com ovo na boca, que tu quer me dizer o que eu tenho que falar, como é que eu tenho que falar, você tá me dizendo. E ela, não, quem tá dizendo é você. Ninguém se importa. Aí a Jaque se irritou com o Yuri, tá? Disse pra ele parar de pegar situações alheias pra apontar o pessoal. E disse pra ele, pega esse sabonete e começa a esfergar teu corpo e principalmente a tua língua. Porque o que a Jaque tava dizendo, tá? Que o Yuri pegava coisas que não tinham nada a ver com ele e que ficava jogando ali no meio da treta pra justificar que todos os argumentos que ele usa nesses jogos de apontamento e tal, são situações que nem aconteceram com ele e que ele tem que apontar coisa dele, não dos outros. Bom, aí foi a vez do André que queimou o filme do Shai. Ele disse que como fazendeiro, a atitude pra ele mudou um pouco no sentido ruim. Acho que é uma forma de queimar o filme no jogo, por isso que tava queimando a foto. Disse que o Shai usava um tom pra ler as punições. O Shai disse que era brincadeira, que ele tava brincando com a Lily, que não tinha nada a ver. E aí o Shai falou que se ele tava achando, ele deixava ele achar, mas que não era nada disso. E o André falou que achou ele soberbo assim, que não gostou do jeito que ele falou e que achava que queimava o filme. Aí o André queimou o filme do Black também e o Black, aí o Black do nada, foi lá pegar uma planta pra falar que o André era a planta no jogo. Ele achou que a gente achou engraçado mesmo? Não sei. Aí o André falou que nunca entrou numa pegada de soberba. O André ainda apontou a brincadeira do Black, que ele foi soberbo assim e disse que ele ia... E aí o Black não gostou e chamou ele de planta no jogo, tá? O Black ainda disse que se em oito semanas o André não mostrou pra que veio, foi só ali pra dar visibilidade pro trabalho dele na atuação. O André disse que o Black se qualifica como um grande jogador por ter feito o rearte. E ele disse que o que ia ser planta? É fazer sarradinha? E aí o André fala pra ele que ele tá se achando o dono do jogo, só porque ele fez o BBB. O Black disse que não é nada disso, que o jogo do André é fraco e ruim. O André disse que o Black devia era se preocupar mesmo com as plaquinhas que ele recebeu dos outros participantes, que dizem muito mais sobre a conduta dele no programa. Bateram boca, tá? E ali o Black já começou a pegar um ar. Já começou a pegar um ar, o Black tava... O Black tava bem na defensiva, tá? Bom, aí o Tomzão queimou o filme do Shai e o Black se intrometeu e a Márcia mandou ele parar de querer dar ordens. Aí na sequência ela mandou a Alicia também calar a boca. Aí a gente já viu que o negócio ia dar ruim, né? Aí o Tomzão disse que o Shai foi sujo quando sugeriu que ele cresce a voz pra cima das mulheres. O Shai disse que os crias copiaram as estratégias do paiol, vocês copiam e nós somos os criadores. Aí eles falaram sobre aquelas mesmas situações que ninguém se importa mais, afinal de contas quem se importa com o Tomzão e o Shai? Aí o Tomzão também queimou o filme do Radames, dizendo que ele tentou insinuar que ele tava nervoso no quarto quando tava só brigando, brincando. E aí eles meio que se desentenderam porque o Tomzão não gostou da forma que o Black falou do Henrique, os dois discutiram. E aí o Black tava falando muito, tanto que até a produção tava botando, o Black trocaram as pilhas do microfone. Porque o Black tava revivendo todas as histórias, puxando tudo de trás, ninguém aguenta mais. E eles ficavam num loop infinito, assim, extremamente maçante e cansativo, tá? Foi a vez do Lucas que queimou o filme do Tomzão, disse que os eliminados sempre criticam ele lá no faro. O Tomzão se posicionou, disse que aceitou as decisões do grupo de trazer a Simeone e a Jenny pra perto. O Lucas também queimou o filme da Alicia, né? E disse que ela se posicionou, se reposicionou, mas quis falar sim sobre a pessoa dele. A Alicia, daí, pediu pro Lucas não falar sobre empatia porque ele não pratica, entendeu? E ele não pratica, comenta que ele já acha que é o ganhador do programa, que ele é soberba. Aí o Lucas disse que a Alicia foi irresponsável, disse que ela não tem coisas que não podem ser ditas no programa ao vivo e são coisas que ela fala. E aí a Alicia disse que o Lucas é incoerente em diversos momentos porque não faz o que fala e que a atitude dela foi muito grave, ele disse, né? De ter chamado ele de sem caráter e tal. E aí eles acabaram discutindo. A situação dos dois voltou a ficar mal resolvida porque ela fala aquilo que ele era mau caráter e ele disse que não gostou. E aí ela disse que ele queria ser pra cima dela. Aquela história que a gente já sabe, tá? Bom, a Jaque queimou o filme do Shai e disse que ele tem mania de você babar ovo das pessoas. O Shai disse que a Jaque faz acusações perigosas, que não, né? Que ela tem falas perigosas também. E aí ele começou a listar todas as vezes em que foi chamado de machista por ela. Ninguém se importa. Aí o Shai disse que tem que se posicionar sobre atitudes criminosas no programa e a produção. Por que que ela disse, tá? Ela começou a dizer, ah, Shai, porque, né, vocês têm atitudes homofóbicas, vocês são machistas, vocês não sei o quê. E aí a gente fica falando, vocês não aceitam. E o Shai, não, mas quem tem que falar isso é a produção, né? A produção vai avisar se tem homofobia, machismo ou racismo e não vai ser tu, Jaque. Ele disse ainda que ela acusa todos os homens que vão contra o que ela pensa, tá? Só que a Jaque disse que o Shai é baba ovo mesmo. Ele lembrou quando ele desejou boa sorte pra ela, depois de indicar ela pra Roça. Bom, a Jaque também queimou o filme do Black e disse que ele é soberbo com base nas coisas que ele fez com a de ele, né? Depois do carro de sorro e tudo mais. Bom, aí o Black rebateu a Jaque e disse que ela se perde nas falas. E falou de novo que chamou a Jane de cancelada porque a palavra saiu da própria dela mesma, entende? Por quê? Quando ele chama ela de cancelada no Faro, ela tá falando sobre o lance do Faro, tá? Quando chamou ela de cancelada no Faro, que deu toda aquela treta, que eles não gostaram. E aí eles falam que ele falou isso só por causa do carro de som. E o Black disse que não, que era o contexto geral, que ele já tinha entendido que é por isso que ele tá falando, tá? A Jaque ainda disse que o Black teve a intenção de diminuir ela no Faro e tentou chamá-la de machista por causa dos bordões que ela usa nas redes sociais. Só que o Black, ele tava irredutível. E ele disse que esses bordões da Jaque são machistas sim. E nisso, ele conta que ela, ó, parararou com o Lucas. Falou. Disse, ó, não conheço a Jaqueline da internet e entrei na internet em abril. Porém, eu não trouxe palavras suas da internet, eu trouxe palavras e frases suas da casa. Palavras ofensivas às mulheres sim. Choque de xereca com relação à vagina da mulher. E a Jaque que você também usou, você falou as mesmas palavras. E o Black novamente falando, essa frase é sua. Quando eu fiz alusão à sua frase, é porque você teve relação com o Lucas no dia. Fiz um bonequinho e falei que era seu filho e dele. E falei que o bebê nasceria falando a sua frase. Que foi aquela brincadeira que ele fez, que eles não gostaram, eles brigaram, tá? Bom, aí o Black entrou também no assunto da briga da Jaque com a Kali, tá? E aí a Jaque detonou. Ela falou, tu é um boy lixo que trata uma mulher conforme ela merece. E aí a Kali falou que, tipo, que ela não tá sendo destratada pelo Black, né? E aí o Black falou assim, ó, quando tu for tratar de um assunto, trata da tua vida. Não vem com coisas que tu não sabe dar missa um terço. Não adianta você, não vai interromper minha fala. Eu nunca destratei a Kali e posso ficar com ela se eu quiser. Se não quiser, eu não vou ficar. O Black ainda disse que não vai cometer o mesmo erro do bebê de ser macetado pelas pessoas, como a Jaque, que ele diz que são pessoas ruins e que ficam acusando ele de coisas sérias, tá? Aí veio o barraco. Te preparo, que agora você vai entender. Foi assim, ó. Foi a vez da Márcia. E aí ela queimou o filme do César, apontando a história que ele colocou a Alice ali, né? Pra ser eximida a história sobre as acusações de machismo. E disse que foi desmentida pelo Henrique, só que a galera do Paiol não concordou. Ela disse assim, ó. O Henrique te desmentiu. Bem feito. E sua cara foi no chão. Bem feito. Todo mundo viu. Daí a Márcia ainda disse que não é da conta do Radamés, da Alice ou do Black a relação dela com a Nádia. Porque eles, né, ficam falando que ela brigou com a Nádia, que fez tudo aquilo e agora tá colada nela. E ela disse assim, ó. Eu não mexo com você. Do mesmo jeito que conversamos dentro da academia, que você chegou na academia e eu falei que você não tinha medo. Que eu não tinha medo de você e que não te devia explicação. E eu vou falar duas coisas. Acho você sim soberbo. Acho que você gosta da cara da gente como se a gente fosse diminuído. Eu tinha tudo pra rotar na tua cara. Que eu conheço um monte de país. Falo três línguas e podia ser babaca e nojenta com qualquer um de vocês. Número dois. Acho feio você me colocar numa situação com o Tomzão que não aconteceu. Que foi de combinar o resto a um, tá? Que eles não combinaram e o Black saiu dizendo que eles combinaram. Quando a Nádia não é da sua conta, nem da conta do Radamessa que eu tive com ela. Vocês são da turma do achismo. Aí a Márcia ainda disse que o Radamessa recebeu a placa de perdido no faro porque caiu no jogo da Alice e do Black. E ela falou assim, ó. Eu vou tá aqui pra ainda ver. E aí foi o barraco, né? Porque a Márcia disse pro Black tomar cuidado com a Alice. Falo, toma cuidado com a tua coleguinha de jogo. Porque ela leva mentira pra vocês. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E tenho certeza que não é só eu que eu tô falando. E a Alice, ah, sua falsa. E ela, falsa é você. Falsa é você que não faz nada de que preste, sua imprestável mentirosa. Seu mal é que eu consigo ficar em pé. Isso te deixa pistola e com muita raiva. Você vai aprender que mentira não leva a nada. E aí a Alice, a tia olha no espelho. E a Márcia, mimada, neném, acha que vai ganhar alguma coisa desmentindo. O Henrique também chamou a Kali de caótica. E a Kali, tu não me envolve. Tu não me envolve. É por isso que ele tá lá. Eu planto e eu sou caótica. Aí o Black pediu desculpas pra Márcia, né? Depois da história que acusou de machismo e que foi repassada pela Alice. Porque acontece. Disseram que a Fu falou que o Black era machista. E quem disse foi a Alice. Só que a Fu não falou. E a Alice passou errado, entendeu? E aí a Márcia queria falar. Ah, e aí o Black queria falar. Aí na vez do Black falar, a Márcia não deixava. E ele disse que eles iam ficar lá até amanhã. Que ele só ia parar de falar quando ele falasse tudo que ele tinha pra falar. E aí a Márcia pegou e falou pra câmera. Eu vou falar pra câmera. Que Carol, que não tem nada a ver eu com Radamés, Carol. E foi pra câmera e fazia assim. Olha. E aí o Black tomou as dores do Radamés. Sobre essa história dele estar interessado na Márcia. E aí a Márcia falou pra ele. Mas não é da sua conta. Aí a Márcia disse que já tinha conversado com o Radamés. Sobre a história do romance. E que desmentiu pra todo mundo. E aí ela olhou pra câmera e disse assim. Carol, seu marido não é pervertido. Seu marido não é nem um pouco pervertido. Mas ele se juntou com merda. Eu tenho certeza do que eu tô falando, rapaz. Se eu não estivesse aqui, eu não tava gritando com sua ganância. Com as suas mentiras. Separaram eu e ele. Aí a Márcia disse que o Black é ridículo. Com tudo que ele tá fazendo com ela. Com o Tomzão e com a Nádia. Da mesma jeito que fez com o Radamés. E aí a Márcia falou, você é um bobo. E o Black, eu não sou. Eu sou um merda, como tu falou. E ela, é por ser homem que não é isso. Tu é ridículo. Essa pessoa da sua espécie. E ele, ué, a minha espécie é diferente da tua. E a Márcia, ele se acha o bonzão. Acha que pode vir aqui e gozar dos outros. Tu acha que o povo não tá vendo? Que a gente tem coluim com uma pessoa que eu tenho proximidade? Aí a Márcia pediu pro Black tomar cuidado com os achismos sobre ela. Disse que foi uma das únicas mulheres da casa a se posicionar contra a acusação de agressão da Jenny contra ele. E que ainda assim ele não gosta dela. E aí sobre o Black, a Márcia ainda falou, você é um merda aqui dentro. A sua espécie aqui dentro tem que ser extinta. A Márcia ainda disse que nem conhece o Black e os comentários dele do jogo. E aí ele não gostou. Porque ele disse, tu respeita a minha história. Ela nem sei quem é Black lá fora, nunca nem ouvi falar de ti. E aí tu não fala da minha história, porque eu sei que ela é linda. Enquanto tu tava jogando, eu tava salvando a vida de pessoas diariamente. Tu respeita a minha vida, respeita quem eu sou, respeita a enfermagem. Que é a classe que eu luto há 12 anos. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. De ser enfermeira, de ter salvado vidas da Covid enquanto tu tava em casa descansando. Aí o Black ainda disse que a Márcia não tem coragem de revelar a história do romance envolvendo a Simeone, né? Em um papo de assédio e tal. E que ela não tem coragem de falar. Que fica só ameaçando e não fala toda a história. Também disse que a responsabilidade de ter salvado o Henrique era da Márcia. Mas que não salvou porque só pensa nela. E o Black disse que foi chamado de merda e espécie ruim pela Márcia. E que ela tentou desmerecer a casa por ser viajada e falar três línguas, tá? A Márcia também pegou a foto da Alicia. E aí a Alicia disse assim, ó. Se pegar, vai escutar. Tu vai aguentar? Aí a Márcia queimou, né? O filme do Black falou que ele é um Zé Ninguém lá dentro. Aí ela falou também pra... Falou pra todo mundo ali assim, ó. Aqui dentro você é uma menina e não adianta falar que tem dois CNPJ. Você acha que levar mentira e discórdia pro seu chefinho? Tu acha que é bonito o que tu fez? Quando eu falo da sua maquiagem é porque é linda. Mas aqui dentro você é um Zé Ninguém porque não faz nada. Você é incapaz de lavar um banheiro. Você é incapaz de enfiar a mão numa luva e pegar uma vassoura. Você gosta de ouvir as conversas. Falou pra Alicia, né? E aí a Alicia disse que não é porque ela é mulher que ela tem que ficar limpando a casa. E disse ainda que a Márcia enche a boca pra falar que bateu na cubana quando jogava vôlei. Lá daquela treta da cubana, né? Não vem me chamar de leve trás porque você é a mais leve trás dessa casa. Levou milhões de coisa porra da mestre pra Simeone, sobre a Cali. Falei sim porque ela perguntou o que aconteceu e eu contei. E você vem desmerecer as pessoas. E aí a Márcia tá aí. O que que tu faz? E a Alicia, e por que eu sou mulher? Eu tenho que ficar varrendo a casa inteira? Por que que tu não critica os homens que não fazem nada? Por que você joga isso só na cara das mulheres? Só vem falar de dançar com a Jenny dela, ter cirurgia plástica. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Sustento a minha família, tenho dois CNPJ com o trabalho do Kawai com muito orgulho. Não vem falar que eu não sou ninguém. Você tem tudo pra ser alguém aqui como todo mundo e tá respeitando. E enche a boca pra falar que deu murro na cubana? Eita. Aí a Márcia disse que não tem nada contra o silicone e a maquiagem da Alicia. E que, né, ela se exalta e diz que pagou com o próprio dinheiro. Aí a Márcia pede pra Alicia aí pegar uma vassoura e chama ela de mimada, chata e burra. Deixa de ser burra. Quem te põe ou tira aqui é o público, sua burra. A Márcia dizendo. Aí tem uma menina como você nessa idade, não pegar uma vassoura é uma vergonha. Não importa o seu silicone, ele é lindo, seu rostinho é lindo, parabéns. Mas tá um vexame. Gente. E a Alicia, escuta aqui. Eu paguei meu silicone com o meu trabalho que eu comecei desde novinha. Eita, Lele. Mas depois a história vai ficar pior, tá? Aí a Nádia queimou o filme da Jaque, disse que trouxe verdades. Diz que ficou decepcionada com a Jaque, disse que ela não teve humildade de conversar com ela. E disse que só tem uma amiga aqui fora, além da mãe dela. Que não esperava isso da Jaque. A Jaque disse que vai chamar a Nádia pra conversar no tempo que ela quiser. Dizendo que ela se aproximou possivelmente pra montar um jogo na semana passada. A Jaque fala que precisou de passar por inúmeras vezes, provar a lealdade pra Nádia. Tentar entender o lado dela. Mas que ela só tem traumas, né? Diz que é muito imaturo trazer aquilo ali e ali. Acho que era uma longa conversa que não levou a nada, tá? A Nádia ainda disse que defendeu a Jaque e em troca recebeu deboches dela com a Alicia. A Jaque disse que, né, falou ali na vez dela. E comentou que a Nádia precisa deixar claro que continua magoada depois de uma conversa. Pra elas poderem se resolver. Bom, o Chay ainda jogou na roda que a Jaque pediu pra parar de dar palco pra Nádia não crescer. E aí a Nádia queimou o filme da Jaque e disse assim, ó. Mexeu comigo, me magoou, eu vou colocar pra fora. Bom, a Nádia e Yuri também discutiram. Ela disse que, e comentou, né, que ele não tem argumento pra apontar ela. Diferente dela que tem como apontar os erros dele de semanas atrás. Ela ainda citou o momento do trato das plantas de hoje. Em que o Yuri levou um balde com água pra ajudar. E ela entendeu que foi só porque estavam gravando com a câmera trato. A Jaque chamou a Nádia de vingativa e disse que ela aconselhou a Jane a deixar ela, Jaque, na sede sem função. E aí a Nádia disse, não, tua cara. E ela tá, mas não resolveu. Jaque, porque tu fica soltando piadinha, então. Bom, aí foi a vez da Kali que queimou a foto do Tonzão. E disse que contou, né, de forma... Aí ela falou, porque ele achou uma calcinha dela que tava suja. E aí o Tonzão contou assim, ah, eu vi um pano bege com sujeiro e ficou sem graça quando se deparou com uma calcinha que tava freada, né? Aí ele disse que não quis expor ela, que nunca tocou no assunto pra evitar constrangimento. Bom, aí a Kali também queimou o filme da Marcia, dizendo, né, do momento em que ela chamou ela de bêbada na dinâmica. A Kali chamou a Marcia de falsa e a Marcia disse que ela vai se lascar por estar aliada no paiol. Ela falou, você falou o que quis de mim na dinâmica. E a Kali, eu falo de novo, tu é falsa. Você fala de todo mundo, falou do Black, do Radamés e das pessoas com quem tu andava. E a Marcia, vai, Kali, dá teu show. Você segue, tá cega, ceguinha, né? Sabe o que vai te acontecer? Tá com eles e tá pistola. E a Kali, sabe por que eu sou do paiol? Porque são pessoas que me respeitam. E ela, para com isso, bobona. Tu vai se ferrar e vai ser bem feito. E a Kali, me bota na roça então com você? E aí a Marcia, então vamos nós duas. E a Kali, vamos gostosona. Pode me botar, Yuri. Bota pra ver quem vai se lascar. Isso tudo na gritaria, obviamente, né? Daí o Chai se irritou com a Marcia. E a Kali pediu pra ela parar de atacar o paiol. Bom, daí foi a vez da treta da Alicia com a Marcia. Que foi a treta que culminou lá na sede depois, tá? Por quê? A Alicia queimou a foto da Marcia. E ela se irritou que ela falou do filho dela. A Alicia falou assim, ó. Peguei três margens pra demonstrar que ela é mais falsa que nota de três reais. Tipo, três fotinhos. Porque tinha várias fotinhos, né? Aí pegou três fotos. Como consegue toda vez que fala de uma mulher, colocar ela numa caixa de futilidade e mediocridade? Não vi você trazer um argumento pra briga nenhuma aqui dentro. Na sua briga com a Simeone, você falou pra evitar a briga por causa do meu filho. E a Marcia. E acho melhor você não abrir a boca pra falar do meu filho. Sua pirralha. Quero que você fale de mim aqui dentro. E fala rápido. Seu pai, onde ele tá, deve estar com vergonha de você. Você não fala do meu filho, sua vaca. E é aí que o pau torou. Porque da Alicia começou a chorar. Porque a Marcia citou o pai dela. Porque o pai da Alicia já morreu, né? E ela falou, lava a boca pra falar do meu filho, senão eu te quebro. E a Alicia, lava a boca pra falar do meu pai. E ela, e tu lava a boca pra falar do meu filho. E a Alicia, eu tô falando de você como mulher. Você disse que o meu pai não tem orgulho de mim. Você tem noção do que tu tá falando? E a Marcia, tá, mas tu falou do meu filho primeiro. Cuidado quando abrir a boca pra falar do Gabriel. Eu te quebro, hein? Eu te quebro no meio. Não tenho medo de você. Quem é você pra falar de mãe? Por quê? Porque a Alicia disse que se a Marcia achava que as atitudes dela dentro do jogo eram dignas de uma pessoa com filho, do filho se orgulhar, que era, se era o exemplo que queria passar pro filho, entende? Aí a Alicia disse que a Marcia objetifica as mulheres. A Marcia disse que ela fala, né? Ela fala de mãe quando ela tiver um filho. Então que ela não pode falar do que uma mãe é porque ela não tem filho. E aí a Alicia contou a história da vida dela e o sonho que ela teve de vencer na vida. E aí ela disse assim, ó. Quando vem falar pra mim que eu sou só uma maquiagem e um silicone, eu não gosto. E aí a Marcia falou, mas é o que tu é aqui. E aí a Alicia disse que com o trabalho conseguiu pagar o melhor caixão pro pai dela. E aí a Marcia disse que a Alicia falou do filho. Aí a Kali saiu em defesa da Alicia e disse que ela não citou o filho. E é isso que a Alicia fala, que ela não citou o filho. Que ela citou que as atitudes da Marcia eram atitudes de uma pessoa que queria passar esses valores pro filho. Entendeu? Aí a Alicia, se não aguenta o que eu falo, então bate o sino. E a Marcia, quá, 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 vai crescer e aparecer. E a Alicia fica falando das características das mulheres aqui. Ninguém é obrigado a ficar na boca do fogão. E a Marcia, você não é bosta nenhuma. E aí começou a gritaria. Mas era muita gritaria. Já era altas horas da madrugada. A Alicia disse que é paiol e que é lá onde ela não se cria. E aí a Marcia desafiou ela e falou da roça. Meu Deus. Tá. Aí a Alicia queimou o filme do Lucas e pediu desculpas pra ele, tá? A Alicia tava chorando copiosamente. A Kali tava tentando consolar ela. E o Lucas disse pra Alicia que ela sentiu, então, na pele a sensação que ele teve quando ouviu ofensas dela. Como na briga que ela teve com a Marcia Fu e pediu pra ela tomar cuidado. Porque ela chamou ele de sem caráter, aquela coisa toda, tá? Bom, o Black queimou o filme da Jaque. Disse que ela não tem argumento e gabarito pra falar do paiol. Ele ainda queimou o filme da Marcia e fez um longo relato sobre ela, né? Ter tido vontade de jogar com o paiol. Aquela coisa que a gente não queria, não tá nem aí pra saber. Só que a gritaria continuou, né? E aí o Black disse que foi convocado o paiol pra Marcia pra jogar com o paiol. Ela disse que não, que ela negou. E disse que isso foi lá na primeira festa ainda. Só que o Black chamou ela, a Marcia, de mal educada. E disse que ela é mais infantil da Alicia que ela tanto aponta como sendo infantil. Bom, aí foi a vez do Radamés que queimou o Tonhão. O Radamés também queimou a Marcia, como a gente já esperava. E ele disse assim, ó, tudo que eu falei de ti foi verdade. Tudo que eu falei aconteceu. Nosso afastamento aconteceu por coisas que já estamos cansados de saber. Que você vai falar coisas de mim pra outras pessoas. Quando fala que joga com o coração, você não joga. Você voltou da roça e foi jogar com uma mulher que te enxovalhou porque precisava se defender. Quem joga com o coração não se junta com qualquer um. Falando da Nádia, né? E a Marcia, então, olha com quem tu se juntou. Ele tá, mas nunca nenhum deles se enxovalhou e botou contra mim. Elas fizeram e eu te avisei. Só que daí a Marcia disse que o próprio amigo do Radamés deu placa de perdido, né? Do Henrique, no caso. E ela falou, bem feito! Aí o Radamés disse que a Marcia não tem lealdade e que ela não consegue ser leal a ninguém. E aí a Marcia falou, vai ver se eu tô na esquina? Você pôs o Henrique lá fora. E aí a Marcia disse que o Henrique foi eliminado depois que o Radamés quis tacar ele lá no paiol. Aí a Marcia ainda falou que o Radamés vai sofrer mesmo que o Henrique por conta do paiol. Disse que ele é moleque. E disse assim, ó, não vem com esse papinho de que eu te traí, que não cola mais não, tá? Você tá me dando ibope e eu tô adorando. Nisso a Kali chamou os ADM dela pra mostrar todos os cortes da Marcia falando mal da galera. Dizendo, ah, bota no meu feed. Bom, foi a vez do Chai queimou o filme do Tonhão, acusou ele de caçoar da forma de falar. O Tonhão disse que nunca desrespeitou o modo dele falar. Diz assim, ó, eu não leio persa, mas pode, mas se botar hebraico eu leio. Achei tendência. Bom, o Chai ainda citou o Lucas que foi pra cima dele com a Jaque. E aí o Lucas rebateu dizendo que foi pra cima dele e se ferrou. Aí o Chai, ah, esse nível de discussão eu nem vou ter. E a Jaque, você toda semana vai falar sobre essa briga? A Jaque falou pro Chai. E aí o Lucas ficou sem argumento, veio pra cima de mim e se ferrou. Eu tenho argumento, rapaz, eu tenho argumento e se ferrou. E o Chai, ué, o que que aconteceu? E o Lucas, eu sou assim, vou de 8 a 80. Você tava em cima de mim, rapaz. E o Chai tem coisas aqui que pode ser bem mais nervosa com você. E ele, nossa, é uma ameaça, nossa, falando sobre estatura, se ferrou. Bom, a Lili queimou o filme da Marcia Fu e elas acabaram brigando, porque a Marcia Fu disse que com a Lili a relação dela é somente descer até o chão e voltar. A Lili pediu pra ela ter cuidado com a soberba, disse que se sente diminuída. E a Lili, tu acha que eu só sirvo pra isso? A Lili ainda disse pra Marcia bater o sininho se ela tá tão incomodada. E a Marcia com você é só descer até o chão e voltar. E ela, eu não sou só rebolar a bunda não, tá? Tenho conta pra pagar e eu tenho as minhas coisas. E a Marcia, se você pegou o problema, se você pegou o problema dela, o problema é seu. A Lili também queimou o filme da Nádia, o WL queimou o filme na Dádia, disse que não quer mais saber das histórias de vida dela. E aí que não tem nada de bom, chamou ela de chata. A Nádia e a Jaque tretaram também, isso porque a Nádia chamou a Jaque de falsa e de cobra. O WL queimou o filme da Jaque, o Sander queimou o filme da Marcia, disse que ela se acha a última bolacha do pacote. E aí o Sander saiu em defesa das mulheres. Aí teve umas pessoas que aplaudiram. Aí a Marcia enfrentou ele, né, tipo, cara a cara, pediu respeito, dizendo que todo mundo tem uma historinha triste. E aí ele falou, você tá falando que a minha história de superação é historinha triste? O Sander falou. O Brasil me ajuda porque eu ajudo várias pessoas e vários drogados. Bom, o Radamesto foi se explicar pra Marcia e pro Lucas e disse que nunca ficou de piadinha com eles e tal. Isso eles já botaram pra sede, tá? E aí é na sede que a Alicia se revolta contra a Marcia. E disse pra ela nunca mais falar do pai dela. Ela tava andando ali pela sala e tal. E aí ela tava meio que, sabe, processando a informação. E aí a Marcia tava na dispensa pegando um remédio. E aí ela falou, Marcia, ô Marcia, você é podre, imunda. Falou pra ela, meu pai morreu. Tu tem noção do que tu falar isso de mim? Tu tem noção do que eu falar que meu pai não tem orgulho de mim? E aí ela falou que ela nunca disse a respeito do filho. E sim das atitudes dela, se eram atitudes de uma mãe. De que queria passar isso pro filho e tal. Bom, a Marcia não deu muita bola. Fez uma musiquinha falando de pirona e tal. Mas ficou um climão, tá? A Alicia tava muito, muito abalada. Bom, o Sanders se indignou com a Marcia e disse que ele não tem historinha triste. A Alicia gritou e pediu pra Marcia nunca mais falar com ela. Você não tem amor no coração, sua podre. Aí a Marcia pediu pra ela fazer o mesmo e disse, pirralha! Aí a Alicia foi chorar no closet depois dessa briga toda. E o Black deu apoio pra ela, né? Disse que ela cospe palavras, ela é maldosa, ela é uma pessoa ruim. Você não falou nada do filho dela. O que ela fez foi maldoso, ruim, jogo baixo, jogo sujo. Teu pai te ama, teu namorado te ama, a gente se ama. A gente te ama. Bom, no quarto, a Jaque disse que ficou chocada com a postura da Naja, pois achou que a situação dela já tava resolvida, tá? Só que aí ela viu que não se resolveu nada. A Naja ainda disse que a Marcia mexeu nessa ferida recente da Alicia e que ela não devia ter falado do pai dela. Só que a Marcia disse que pode até sair na quinta-feira, mas que jamais vai deixar alguém falar do filho dela ou que ela não é um bom exemplo de mãe e que ela tá certa, assim, sobre o pai, ó. Babado, né? Você acha que terminou, Anja? Claro que não, né? Porque o barraco continuou, mas eu vou te contar no próximo vídeo, combinado? Então tá. Daqui a pouco eu volto. Deixa seu like porque ele é super importante, o melhor resumo do jogo do apontamento, é só que eu já contei. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Hoje ainda tem live, meio-dia, 13h45 e 7h da noite. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.